Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no The Meme No capítulo 2 No livro 2, capítulo 1 E bora né, tipo Tá, tá vendo essa pessoa? Porque gente Gente, o som tá ligado? Você deve estar falando Por que o som tá ligado, gente? Gente, não dá Se o bicho vem atrás de mim Aí daqui a pouco Eu vou morrer, gente Vai ver ele tá correndo atrás de mim O som tá desligado Eu não vou saber de nada Eu vou ficar em tensa e ele vai me pegar Vai tomar um susto do meu Deus Gente, aqui tá a chave Tá, eu vou esperar Agora a gente já vem Vem, bambam Menina Vem, garota Vem, pega a chave A chave Vem, pega a chave, garota Tá, menina Vem aqui Que a gente vai precisar da chave do escritório Pra gente abrir Olha Dói ver como você Ver seu irmão Olha ele aqui, ó Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo Tá Tá Beleza Beleza Não vai ser amigável não Ai, gente Fui de beisebol Adeus Até o próximo vídeo Trabalho, né, gente O que aconteceu comigo O que é aquilo O que é aquilo, gente? Vocês viram algo? Nossa, a mina ali Português da mina é incrível, né Tipo Oi, gente Eu já sei pra onde que é aqui Pega a vela Como eu parei Acabar em um minuto A gente sabe o que é A gente sabe o que é A gente sabe o que é A gente sabe A gente, eu sei lá Mas acho que as pessoas Estão perdidas E a menina Ela tá se escondendo Menina O que você está fazendo? Gente, peraí Que eu vou libertar o bicho Eu sempre Aonde tem que ir Vem cá, gente Vem cá Tá, a gente Agora virou Porque a gente vai ter que ler o livro A gente vai ter que ler o livro O livro assassino Abre a porta Tá, gente Eu vou libertar a bicha Vem, gente Vem, gente Não leu o livro Eu sei Libertar a bicha Vai libertar a bicha Gente, não leu o livro Porque senão a bicha vai aparecer Quando você lê a historinha Vai ser o link bem Ai, garota Não lê Abre 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 todas as portas Caso a garota A Rin venha A gente tá meio seguro Ó, ó Nas portas Que não tem Esse negocinho aqui Laranja Aqui em cima É que a Rin é muito grande Ela não consegue passar Tá, bora lá Tá, bora ler o livro Então Vou contar Isso aí Então vocês vão ver Como que é linda a história Uma pequena aldeia Viveu duas irmãs As duas irmãs Viveu na pobreza E consensivamente Passaram o fome Ah, eu vou pular também Porque eu também não quero ver a história, né Um dia mil Mais jovem Sei lá o que Sei lá o que Sei lá o que E skip Gente Só Pra gente pegar os ratos venenosos E também aqui Jogo rato Jogo rato venenoso Agora a bicha tá solta, né Tá, também tem o medo Amiga Amiga tá achando que Tá tudo normal E quando você não lê o livro Quando você estiver jogando E você não lê o livro Ela não vai aparecer, tá Então Não se preocupe com nada E Tem uma vela Mano Cadê Tá bom Mano Beca Ela tá vindo Acho que ela ia vir desse lado Gente, peraí Que eu Agora eu tô escutando ela Ela tá vindo Meu Deus Salve Ela come a gente pela boca A gente tem que dar uma Gente, vamos A gente não pode ficar aqui pra sempre A gente tem que escapar Mano, eu tô vendo que o vídeo Vai tipo acabar aqui Mano, não vai aí, véi Vai aí Gente Gente Ai, que eu seguro Gente, as portas É que As portas que não tem Esse negocinho laranja Que é muito grande Aí a bicha Ela não passa Pelas cordas Ah, a gente Vamos Né, gente Ai, meu Deus Eu tô escutando a música Ah, deixa eu morrer Liga, sai daí Liga Tu tá atrás dela Tá, agora eu tô sumindo Beca o que, gente Tá, tem um botão De batatinha frita Batatinha meio reformada Mas ok, gente Uma garota brasileira E eles perdeu Velho Bem, tô aqui Ai, gente Eu vou sair daqui Acho que a bicha tá passando Rebeca Beca Eu tô meio quietinho Tá, colocaram no rato Aquela menina Ela tá Ela vai passar aqui Ela vai passar aqui Coloca os ratos Gente, quem colocou A O negocinho Foi a Juju A Juju Ele colocou O rato O rato venenoso Gente, a gente tem Colocar esses ratos Aqui, ó Pra Aaron Comer Pra colocar três Eu tenho Se eu morrer Ele vai Vem comigo Ó, vou falar aqui, ó Aí a gente vai Gente, só espera ela vindo Porque eu tô com receio Ela tá vindo Tô escutando ela Vocês conhecem o que é o Minka? Essas portas Eu já vi Já assistiram Nas séries Chinesas Coreanas Então Eu já vi Essa porta E eu sei lá O que é o Minka Mas Eu receio De ela aparecer Gente Tá, mas tá Numa normal Só que eu não sou Aí a gente Tem vida infinita Mas Pra que Ter medo Sendo que As vidas São Ai, ai Que isso? Ai, mano Foi bem onde A gente queria ir Vem cá Vem cá, gente Vambora Porque medo Ninguém tem Eu juro Aqui, ó Coloca Gente, desculpa Se eu cissui você Eu não quis Fazer isso Inseramente Desculpa Eu não quis Ter feito isso Mano Vem 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 Gravando Mano Desculpa Se eu Levei sua alma Pro céu Se você Tá lá Com Jesus Tipo assim Eu Me sinto Desculpado Tá? Me perdoem Sim Aí Eu tomei o lagado Deixa eu ver a qualidade Pra ver se Ela vai ter isso aqui Eu vou pegar lá Enquanto Tá Bebido Me viu Eu to Gente Vou Uma sala Cheia De bonecas Gente Eu sei Eu sei Você tava Por que você tá com medo Se você tem vida fina Gente O susto Que não deixa A gente viver Sabe Bom que ela não consegue Passar por aqui Ela é meio lerda Tipo né Mano Ela é com gente Pela frente Ela tem uma boca atrás É por isso Que ela tem ciúmes Da irmã dela Tipo Por isso Que o ciúme Causa isso nela Tá louquinha A bichinha Gente Tá louca Sardinha Pô Ainda não vejo Onde que ela vai Eu fico Um receio Nossa Gente Peraí Que a gente Vai tentar Dar uma forma De sair aqui Tá Não sai Do vídeo Por Deus Sai Esqueci Onde coloca Tá Gente O vídeo Vai ficar 20 minutos Eu Tão quase Certeza Esqueci Onde Coloca Pera Deus Ela não consegue Abrir as portas Geralmente Porque ela é Meio lerda Mas Por que Tem uma Luz aqui Ok Qual é a sala Que ela Eu tô Numa Que tem A hall Eu vou Aceitar a amizade Dela Porque Eu não sou muito De aceitar a amizade Mas Eu vou aceitar Porque eu também Né Eu tenho que ter Uma Barulho de fundo Ah Menino Beleza Ela Abri a porta Assim Tô Onde Gente Escuta Os bares de fundo Que vocês estão Escutando Isso Vem me buscar Né Tipo Tá Eu acho que Eu não quero Mandar isso Não Porque Daí Ela vai Ficar Muito Né Só tem Eu e ela Que mentira Mentira Mano Vai me deixar Sozinha Que Tortura Vai me deixar Sozinha Tortura Gente Você tortura Me deixar Júlio de terror Véi Não Mas o vídeo Não acabou Ainda não Você acha que acabou Gente Gente Eu vou Ela tá com medo Eu entendo Gente Vamos em outro Vamos em outro Tipo Sabe Né Gente Vamos em outro capítulo Tá Tá gente Bora Gente Eu não vim jogar Eu vou jogar só um pouco Beleza Tá Eu vou jogar um pouco Sozinho Mas eu também Não vou jogar muito Né Mas é o capítulo 4 Do livro Mãe Pai Vocês chegam em casa Beleza Dizia Que eles Iam Pra escola A conferência De pais E a própria De olhar Mas ainda Estava no ensino médio Então Vou mostrar Aqui Vou colocar Primeiro esquina Que eu tenho Eu vou colocar Do crampus Ok né Agora eu já sei O que faz É Que eu já Joguei um pouquinho Nesse O capítulo 4 Mas Bora Olha Não tem Bicho Por enquanto O que é isso Eu sei lá Mas Ok né Tipo Tchau gente Ok Tchau pra todos vocês Que vocês tem uma vida longa E tchau